E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque cês tão vendo aqui, mano, que eu tô na casa do Edu. Faz pouco tempo que eles chegaram dos Estados Unidos, no caso o Edu, o Portuga, o Aruan, o Paulinho. E mano, eu vim aqui hoje pra visitar eles, mas hoje eu resolvi trazer vocês junto comigo pra visitar eles aqui. E eu quero, mano, pedir a opinião deles pra uma coisa muito importante que tá vindo aqui no canal, que no caso é o carro novo. Muita gente sabe que em 13 milhões de inscritos, ao invés de eu comprar uma moto nova pro canal, eu vou comprar um carro. E eu quero pedir a opinião de todos eles aqui da Breckman pra me ajudar a escolher o carro novo. Porque até onde eu sei, o pessoal aqui tem ótimo gosto pra carro e mano, tenho certeza que eles vão conseguir me ajudar. Mano, olha que lugarzinho bonito, que paz, véi, que paz. Dá até pra pescar umas tilapias aqui nesse lago, meu amigo. Dá pra pescar umas tilapias, anda nervosa aí, hein. Mas bom, vamos fazer o seguinte, vamos entrar ali, mano, que eu vou pedir a opinião pra eles. Chegando aqui, você já vê o carro novo do Edu, mano. Porsche Panameira Elétrica, moleque. Essa aqui é elétrica, tá ligado? Mano, eu falei pra vocês que eu tava até pensando em comprar esse carro aqui, mano. E vendo aqui, na mão do Edu, mano, dá mais vontade de comprar ainda. Porque, moleque, olha essa nave, tio. Olha essa nave. É complicado, né, mano? Mas agora vamos começar a ver aqui o que cada um tem a dizer. Ô Edu, fala pra mim aí, mano. Tô atrás do carro novo, tá ligado? E eu quero pedir a opinião da galera aí, mano. Mas não tem moto já? Então, mas tem a moto, mas vai vir um carro novo aí no canal, especial de 13 milhões de inscritos. Pra que carro, alguma coisa assim antes, tá bom? Não, mas tem que ter um carro, Edu. Mas tem um monte. Tem um Uno e uma viatura Onix lá. Olha aí, já tem dois aqui, mano. Que carro você acha que combina mais comigo, mano? Pra 13 milhões de inscritos? Tipo, dá uma dica aí, mano. É que o tiozinho, é que o Mike a gente chama de tiozinho. Não sei se você sabe, mas a gente chama de tio. Né, eu acho que pra combinar mesmo, Mike, tem que ser um Jeep. Um Jeep? Uma de Wega. Pô, mano. Imagina mais, eu tô pensando aqui na faixa de um carro mais esportivo. De Wega. Porque, mano, eu tô pensando num carro esportivo. Tá ligado? Não sei. GTR, R8, a Panamera. Eu pensei nessa aqui. GTR, GTR você nunca teve. GTR. Então, eu nunca tive nenhum desses, né, mano? Não, mas você nunca comprou um carro que corre, né? Você nunca comprou um carro que corre? O Corvette? Não. Eu falei, carro que corre. Ah, é que você correu com a Panamera aqui. É um vídeo no seu canal, você tá tomando coco, tá falando? Ele foi lá no autódromo, mano. E ficou pior que ele sabia que o Corvette dava benga, mano. Ah, que mentira, ele correu. Ô, Paulinho, dá sua opinião aí. Qual carro você acha, mano? Um R8zão, hein? Não, uma GTR. GTR? GTR. O Edu falou GTR. Paulinho falou R8. R8. E o C, Portuga? O quê? Qual carro você acha que combina comigo aí pros 13 milhões de inscritos? Olha. A Gil Ego, eu falei, a Gil Ego, hoje é a GTR. É que o Mike tem cara de tiozinho, sabe? Falei, eu falei isso. Aí o tipo, ele tinha que comprar aquelas barconas gigantes, sabe? Mas, mano, tipo assim, um carro grande, um carro mais social é a Panamera, tá ligado? Porque é um carro que, tipo assim, que é pesadão, que é espaçoso, confortável. Se pegasse um Jaguar F-Type. Jaguar F-Type? É. É, uma opção boa, hein, mano? Bonito. Mano, Jaguar F-Type é um carrão, galera. É um carrão, mano. É de se pensar, tem vários pra vender aqui no Brasil. Se eu não me engano, tá custando aí uns 500 mil reais. Você acha que qual? Eu tô lá do Jaguar. Jaguar? Jaguar. Jaguar. Ah, cara, esportivo, dois lugares. Dois lugares? Quatro. Ah, quatro lugares também. O negócio é ter o ronco, tá ligado? Caraca, ficou difícil, hein? E oito já tiveram. Ah. Ah, que carro que carro que seria só a cara? Não sei. Dá um chute, isso, cara. Dá um chute. Ah, o esportivo agora sumiu da cabeça. Meu Deus. Uma Porsche? Uma Porsche? Uma 911? É. 911? 911.2. É, eu tive que indicar aqui porque é um dos carros que eu tenho em mente, né, velho? Nossa, então... Só que eu acho ela pequenininha. Tipo, por dentro e tal, assim. Ah, mas é esportivo. Mas é um carrão, né, mano? Você já escutou o ronco dela? Nossa, um ronco desse daí. Então, mano... O carro foi perfeito, pensa. Causando. Eu acho, mano, que uma 911 ia ser um carrão, né, mano? Você viu que não faz barulho? Então, eu notei que você ligou o motor aí e não ouviu nada. Só liga seu girar aqui, ó. Mano, olha isso, galera. Não é à toa que eu tava louco por esse carro aqui também ainda, mano. Eu não sei não, hein, velho. Esse aqui, olha aqui, mano. Dá pra ir pra Beverly Hills aqui atrás. Olha isso. Eu sei que o Mike vai querer ir pra praia. Nossa, mano. Olha aqui, galera, pro banco de trás. Eu nunca vi um conforto desse pra quem vai atrás, né, o Paulinho? Nossa, aqui, filho, é padrão primeira classe, filho. Meu Deus, mano. Muito topzera, mano. Não tem barulho? Não tem barulho nenhum, né, velho? Tem um elétrico aqui, ó. Liga agora o barulho aí pra galera ver. Girar que é um barulhozinho, mas não tem muito, não. Tem que virar ali, né? Colocando, tipo, no esporte, né? Ah, vai dar pra ouvir sim, mano? Dá uma aceleradinha pra vir lá de fora. Não, mas ele vai. Mas é um ronquinho. Acho que é só na BR. Ô, Edu, deixa eu deixar esse carro só o cano, não sei. Tá louco? Sério? Serrar o escape, tá ligado? Ô, Scar. Vamos serrar o escape desse carro do Edu aqui, mano? Hã? Vamos serrar o escape desse carro. Nossa, pensa. Edu, bagulho aqui só o cano ia fazer... Não vou mexer em nada nele. Mano, ele falou que não vai mexer, tá ligado? Mas eu acho que no dia que ele só vê uma panameira dessa aqui com o escape esportivo, a conversa vai mudar. A conversa vai mudar, tá ligado? Você acha que se ele muda o escape ali, a conversa não muda, né? Você viu a minha novidade? Oi? Você viu a minha novidade? Qual? Ali. O quê? Ô, Matheus, vamos lá, me mostra o seu carro. É o carro novo aquele ali, Matheus? Carro novo. Me mostra o carro novo. Tô pomposo ele. Tô pomposo. Me mostra o seu carro novo e já vai me dando a opinião, Matheus. O carro você acha que é o carro que mais é a minha cara, o carro que cai melhor pra mim no canal agora em 13 milhões de inscritos, mano? Olha, eu já falei essa piada já em todo mundo, mas eu não sei quem é mais bonito se é o carro ou é ele, né? Aí, Mike. Fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim. Tio, eu sei um carro, eu ouvi até os meninos falando ali e eu sei que você já foi ver um aqui em Londrina, lá atrás, faz muito tempo, um amigo nosso, um Jaguar F-Type. Jaguar F-Type? Louco, mano. O tio em F-Type tá forte aqui, hein? Acho que seria mais a cara do Mike lançar um R8. Um R8? Sabe por que o F-Type é louco? Já vou entrando aqui. Você já teve conversível, né? Ah. Só que o F-Type é aquele conversível que é, tipo, a parte de cima é dura, não é aquela, tipo, de lona, tá ligado? Aquela que abre, assim, tipo, quando você tá com o carro normal, fica o carro brabo. Aí você coloca o conversível e fica um bagulho muito louco. Então é, mano, parabéns, mano. Curtiu, olha a interna. F-Type, então? F-Type é o... Mano, a galera... Uma 7.3, hein? Tá Tim, Mercedes, F-Type, R8... Não, eu sou Tim Mercedes agora, eu sou mais sei lançar um MGE. O Sky entrou na onda de uma 911 ali comigo. Uma 911, uma 7.3, você pensa. E uma 7.3, a MG? Então, olha aqui, velho. Dá pra competir com o carro novo do Matheus, hein, mano? Eu tô aqui gravando um vídeo aqui, galera, perguntando do carro e tal. Mas tô super feliz, mano, pela conquista nova do Matheus, mano. Que carrão, mano. Essa aqui é qual, Matheus? Essa ia ser a A250, F-Type. Foi a A250? Caraca, um nojo, hein, papai? Ó, chegou mais um cara aqui pra se perguntar. Um nojo? O que que chegou? Danilo. Esse aqui entende? O Danilo? Vamos perguntar pro Danilo. Mano, olha aí. Matheus, parabéns, mano. Parabéns mesmo, mano. Boa, moleque. Caraca, velha da saberosa. Pra CLA. Mano, vai todo up, hein, mano. Parabéns, moleque. Valeu, Mike. Aí, ó, aqui. Esse é o cara que vai falar um carro vida louca pra nós. Aqui não escapa. Eu acho que ele vai falar o mesmo que a gente falou. Hã? Acho que ele vai falar o mesmo que a gente falou. Será, mano? Vamos ver se vai ter minha opinião. O Mike tá precisando opinião pra comprar um carro. Um carro. Porsche. Porsche. Qual carro que você acha que combina mais comigo aqui pro canal agora pra entrar em 13 milhões de inscritos? Mas tem algumas sugestões assim? Não, a gente falou um monte. Mano, eu quero um esportivo, tá ligado? R8. Tô acompanhando lá. Você deu uma olhada, né? Eu olhei. R8 é fera. Mas eu olhei também outros carros aí. Porsche é fera. Ó, não vou te comprar não, mas nós estamos falando aqui. O F-Type. Jaguar F-Type. Ah, eu não curto, mano. Eu acho que não é muito futurístico, tá ligado? Mas depois do Corvette é difícil superar, hein? Então. Fica complicado mesmo. R8, velho. O R8 é tipo mais barulho, tá ligado? Tem que ser um R8. O R8 V10, né, velho? É, então. V10. O R8 é barulhão, tipo... Nossa Senhora. Mano, você acha que o R8 ou a 911? Qual que você acha que cai melhor? 911. É linda, né? 911. A turbina dela que é a SUV é um negócio... Ah, a 992, né? É, tem a 911, né? 911, modelo 992? É, eu acho que... Mas não é igual. É nada. É bem parecida, né? A 911 é carreira, né? É. E a 911, modelo 992, é outro modelo. Mano. Tem um andando vermelho ali na cidade, você viu? Eu vi uma conversível na hora que eu tava vindo. Pena que eu não tava com a câmera no... Era a 911, carreira. As turbinas, mano. As turbinas SUVianas... Então. Ganha do V10. Mano, esse negócio de escolher esse carro, velho, tá bugando, filho. Tá me bugando, mano. E, mano, eu tô muito feliz, velho. Porque eu nunca imaginei que eu ia comprar um carro desses aí que eu tô vendo, não. Sério, mesmo. Que dia que eu achei na vida que eu ia ver o tipo, um R8, uma 9001, você é louco, mano. Mas o canal ainda falta um tempo ainda pra bater 13 milhões. A gente vai trocar só mais que bater a meta, porque a metafetamina... É a metafetamina, você tá ligado, né? Eu tenho dinheiro. Ó, eu acho que pra completar aqui, mano, vou pedir a opinião do Aruan. O Aruan Félix. Ele tá lá dentro, mano. Ele é Mercedes. Ele vai falar Mercedes. Mercedes, será que ele fala? Vai falar uma de Uber. Ah, tio, mas é difícil achar a Mercedes no naipe, hein? Não, mas tem a 3. Sabe que Mercedes que entra no naipe? Aquela GT. Aquela que a Camila Loures comprou uma. É, aquela que ela comprou? É, tipo, com as porras. É bem curtinho, com capuzão. Isso, essa mesmo, mano. Essa aí é um veneno, hein, mano? E bonito e forte, né, mano? Mas aquela lá também aí você tem que ter a porra. Tio, é um milhão. Eu acho que é menos, ô, Portuga. Eu acho que é menos. Eu acho que é menos, acho que é menos. Não, vai ser um milhão, tipo, no ano, tá ligado? Mais uma 2015, 16. Ah, parça, mas a 911 é... 911 é R8, tio. Não é só a cara, mano. Mais compacta, anda. Mano, é complicado, hein, velho. Esse bagulho aí tá me deixando louco. Vou perguntar pro Aron lá dentro o que ele tem a dizer. Já tá... Não, eu tô abismado, cara. Tá na gambi? É gambi ou a peça certa mesmo? Põe 200 reais, eu fico doido. 200 reais isso aqui? É. Não é plástico? É plástico. Ah, então, mas aqui, ó, é a letra ali dentro. É o acabamento que é caro, entendeu? Com certeza, deve ser de ouro isso aqui. Mano, velho, o upzinho tá chavoso, hein, mano? Não, 200 reais eu paguei nele no leilão, cara. Eu paguei numa pessoa... 200 reais. Mano, eita, socado, mano. Ô, esse cross-up aqui é coisa tua, né? O modelo do carro mesmo. Não, é tudo original, só tá com a suspensão. Ele é o cross-up mesmo? É. Que louco, mano. É o modelo cross-up. Caraca, velho. Upzeira aí, toma, rapaziada. Vamos achar o Aron ali? Vou perguntar pro Aron. O que ele tem pra dizer pra nós, mano? O que o Aron vai dizer? Você bebeu zona aqui? Aron! Para de cortar as coisas no meio, mano. Mano, o bagulho aqui tá louco, velho. Caraca, mano. Mudança aqui e reforma. Sair soft louco aqui. Tá uma pega, mano. Isso aqui é bruto, hein? Ó, tem um outro cara aqui que não encontrou no meio do caminho pra pedir a opinião, mano. E aí, como é que você tá? Ô, Ravanha, deu uma enxida aí. Então, acho que tu passou do C pra mim, mas você tá magro, mano. O que tá acontecendo, mano? Você é louco, tô louco. Ô, Ravanha, fala uma coisa aí pra mim. Que carro que você acha que eu devo comprar agora em 13 milhões de inscritos? Um carro esportivo, mano. Esportivo? Carro esportivo. Tipo, motorzão mesmo? É. Mas pique o quê? Acima de Corvette? Acima do Corvette. Sei lá, um R8 é massa. R8? Acho massa. R8. Ah, Ravanha falou R8. Quero saber o que o Aruan tem a dizer aqui. Parou de cortar as coisas no meio, hein, mano? Parei, né, Júlio? Como que você tá? Mano, faz tempo que eu não troco esse cara, velho. Deixa eu ver que vocês viram ele comigo aqui no vídeo. Foi 2016, 17, uma coisa assim, né? Ah, faz tempo, né? Ele tava jogando bola, mano. De cachecol, ele é louco, mano. Ih, rapaz, vamos deixar esse cachecol pra depois? Pois, agora que eu entendi. Maluco. Mano, fala, mãe. Fala pra mim, mano. Manda. Que carro que você acha que eu devo comprar em especial de 13 milhões de inscritos pro canal, mano? Mano, eu já vi você com um monte de moto e eu vi também, obviamente, com Corvetão. Então, mas agora é a hora do carro, mano. Eu, tipo, vou deixar a moto pra depois. Tô com a CB Muzona. Corvette valia 500 mil, mano. Tá, meio milhão. Tá, você quer acima dele? Tem que ser acima, mano. E esportivo. E esportivo, mano. Você pensa em família ou você e tua gata do lado? Mano, pra família eu tenho outro projeto, tá ligado? Ah, então é você e a gata do lado. É. Eu e terceira do lado e abrindo a porta e desce ou então vamos pro casamento. Você gosta de, tipo, assim, mais grandão ou então pequenininho mesmo? Ah, ficou meio estranho isso aí, não ficou não? Mais grandão ou pequenininho? Na verdade, eu não gosto nem do coisa, mano. Eu acho que, tipo, assim, eu sou meio termo. Meio termo? Meio termo. Meio termo. Meio termo. Tem o 911, 992. Tem... Mano, mas aí você tá entrando numa área aí que é Ferrari, Lamborghini, pra cima, irmão. Mano, ninguém falou Lamborghini, velho. O que você acha? Pode ser. Lamborghini você acha que combina, mano? Acho que pode ser. Só que a que cabe no bolso é ela 2002, mano. Mas é Lamborghini, né, irmão? Vai ser, eu acho, um dos primeiros youtubers BR a ter uma Lamborghini. Mano, é uma forte opção. Você indica Lamborghini? Eu indicaria Lambo. Lambo? Porque Porsche todo mundo já tem. Até o Michael tem Porsche, pô. Falou com o Maikola. O Maikola tem uma, mano. Falando isso, já eu chego aí que você vai dar a sua opinião, Maikola. Tá cheio ali, tá tomando milkshake, não aguento nem falar. Ó, Porsche o pessoal já tem. Eu acho que agora seria Ferrari ou Lamborghini, mano. Ferrari ou Lamborghini. Se quer já estourar tudo de uma vez, vai te ferrar no Lamborghini, acaba com tudo. O pilhão do Aron aqui me doeu a bolsa. A moeda do banco lá com o financier chega a ficar pulando de alegria. Ah, meio milhão, vai. Ó, pedi uma opinião pra vocês dois aqui pra nós fechar com chave de ouro. Fala, mano. Que carro que vocês acham, mano? Especial de 13 milhão de inscrito, navezona, trollador de interesseira, causador de pânico, corte de giro. Fala uma média de preço. Quanto você quer gastar, é? Mano, entre 500 a 1 milhão. A 1 milhão? Não, mas um pouquinho de 1 milhão. Eu. Maserati. Eu, Maik. Maserati, você acha, Maradona? Qual Maserati? Cara, como que chama aquela esportiva? Já no 2017. Gran Turismo. Gran Turismo. Já não concordo com o Maradona, mas Maserati é uma bomba. Você já viu essa? Já. Maserati é bomba. É, nós vi umas estragar lá nos States, né, mano? Todas estragaram. Aquela que eu aluguei, lembra? Não é, não. Ó, Maik, até 1 milhão. E o que eu faria? Eu comprei uma Lamborghini Gallardo, mano, igual a Aronha falou. 750 mil mais? Mano, varia, depende de qual. Eu sei que as mais básicas são 600 mil, 700 mil. Ah, então tá na base. Mas tinha uma lá, lá naquele seu parceiro lá, Maik, da Higianópolis Veículos. Se eu não me engano, não era super ligeira. Eu não lembro qual que era aquela. Uma branca, você lembra? 2010. 969 mil. Eu lembro dela até hoje. Mano, eu lançaria uma Lamborghini. Entrei aqui pra dentro, o Tim Lamborghini comeu solto, hein, mano? Mas não é, mano. Imagina a interesseira da Lamborghini. Nossa Senhora, velho. Moleque, você vai ser o único da cidade. Amanhã o Silvio Santos vai largar dele. Mano, é um sonho ter uma Lamborghini, hein, velho? Eu pegaria a Lamborghini. Mano, forte opinião. Obrigado, mano. Agora eu vou fazer o seguinte. Essa aqui? Ou essa aqui também. Então, essa aqui que nós tínhamos comentado ali fora, mano. Você não tava lá. Mas essa aqui é uma Mercedes-Benz GT, né, mano? É, uma MG GT. Olha aqui, rapaziada, ó. Olha isso, mano. Ah, essa aí é braba, né, Falem? É braba. Essa é braba, mano. Ó, Danilo, essa aí, ó. Essa aí, ó, que a gente tava falando, né? Essa aqui. Exatamente. Essa aí mesmo, mano. Com a Armando da Camilo, sei lá, que MG GT. Louca. Ó, agora vai ser com vocês. Deixa aí nos comentários. Vocês acham que qual carro que a gente falou aqui combina mais comigo no momento? Qual que vocês acham que deve ser o carro que entra aqui no canal em 13 milhões de inscritos? Eu vou tá lendo aí a opinião de vocês. Já vai se inscrevendo no canal aí pra gente chegar nessa meta o mais rápido possível. E bom, agora vou ficar de olho aqui nos comentários. Vou encerrando esse vídeo por aqui, porque, pelo jeito, minha dieta vai pra Beverly Hills aqui em 3 minutos. Eu tô chupando um leite condensado. O Portuga tá fazendo milkshake, vai fazer outro milkshake. Ai, meu Deus do céu. O nutricionista, o personal pira, rapaziada. Bom, é isso, mano. Vou encerrando por aqui. Amanhã eu tô de volta. Me segue lá no Instagram, que eu ando publicando muita coisa por lá. E bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau.